...chamando a gente agora, porque lá uma cooperativa de crédito foi assaltada ontem em Itajaí, no litoral norte, né? Moisés Stucker, muito bom dia pra você, querido. Fala pra gente aí o que os criminosos levaram, como é que isso aconteceu, hein? Ô, Mendonça, bom dia pra você também, bom dia a todos que nos acompanham ao vivo. Pois é, a cooperativa de crédito tá sendo alvo, vamos dizer assim, relativamente fácil pra bandidos aqui na nossa região do Vale do Itajaí, infelizmente. Três homens armados e encapuzados, né, mascarados, invadiram essa agência de cooperativa de crédito no bairro Itaipava, na cidade de Itajaí, e de acordo com a polícia, levaram aí cerca de 30 mil reais em espécie. Como é que aconteceu todo esse roubo? Eles usaram uma marreta pra quebrar o vidro da porta giratória e quando entraram nesse autoatendimento da agência Mendonça, renderam o vigilante, roubaram, inclusive, o revólver calibre 38 dele e também o colete balístico e cometeram, então, esse roubo, esse assalto, né? Os bandidos ainda exigiram que os funcionários dessa agência da cooperativa de crédito eles abrissem o cofre, mas como a operação tava demorando demais, segundo relatos ali das testemunhas, né, das vítimas, os bandidos acabaram desistindo e acabaram saindo do local. Quatro suspeitos estão sendo investigados pela polícia civil. A polícia ainda encontrou, né, o carro utilizado por eles pra cometer esse crime. Há apenas quatro quadras dessa agência que foi assaltada em Itajaí. Eles ainda utilizaram um extintor de pó químico aí pra pagar todos os vestígios desse assalto. É claro que a polícia civil agora reúne provas a fim de identificar esses quatro suspeitos que acabaram participando desse assalto na cooperativa de crédito na cidade de Itajaí. Mendonça, daqui a pouco a gente volta com mais informações.